Aí rapaziada, passando aqui na 93 Aí ó Todo dia que passa aqui ó Redagem garantida, já mandaram eu parar Tô parando aqui ó Tá lá atrás tomando o dinheiro do colega lá Ó, já tomou o dinheiro do colega lá Agora tá vindo aqui encontrar comigo ó Tá vindo agora aqui buscar ó Já botei o dinheiro aqui dentro Vou dar uma moedinha aqui, o negócio tá Cinco reais Bom dia meu chefe Mais ou menos rapaz, o negócio tá meio fraco aí Rodando vazio Rodando vazio aí pra poder Defender o Do pão né Tá fraco, tá fraco Tirou a mulher, piorou foi a situação Comece mesmo Vamos Com esse cara aí só faz piorar Aí ó Sargento Admilson Já pegou lá os cinco pontosinho dele Ele tá voltando lá E eu seguindo a viagem Isso aqui é todo santo dia Aqui na entrada aqui ó No trecho aqui de Entre Rios A Araçais Isso aqui é sagrado Todo santo dia Tem isso aqui Todo caminhão que passa É cinco, dez contos Tem que deixar Ok? Fica aí minha indignação aí Vou lançar aí no grupo aí galera Vamos divulgar isso aí Pra ver se chega nas autoridades aí Se a gente para de sofrer com isso aí Ok? Fica com Deus aí Forte abraço